Ilhas da Ioplé, fruta em cima, iogurte em baixo, para a fruta deslizar. Ilhas da Ioplé, meia volta, comer. Um Nescafé descafeinado. Sai um automóvel e três cheques de mil contos. Junte três tetraedros num envelope com o seu nome morada e envie para concurso Nescafé descafeinado, apartado 90, 2795, linda a velha. Mais um Nescafé descafeinado. Concorra já e ganhe. Algumas recordações merecem mais do que o espaço da nossa memória. merecem ser guardadas para sempre, numa camcorder Samsung. Porque a Samsung sabe que há momentos que não podem ser esquecidos. Samsung. Tecnologia que funciona para a vida. Não há nada pior do que quando Catissark chega ao fim. Catissark. Uma onda à parte. O que procuras? A minha depiladora. Com ela, a depilação dura-me três semanas e não sei onde a pus. Pois os meus pilos crescem logo. Porque usa sistemas que os cortam. E assim crescem mais depressa e fortes. Brown Silk e Pile Select arrancam-os pela raiz, enfraquecendo-os. Por isso, a depilação dura-te mais. E não dói? Que nada. Tem uma posição especial para que te habitues. Experimenta. É verdade, é como um formigueiro. Vou comprá-la. Brown Silk e Pile Select. Agora tem 60 dias para experimentá-la em sua casa. Only you can do make Florida. O leite é a natureza que o faz. Mas as pessoas têm diferentes necessidades alimentares. É importante escolher o leite correto para cada uma delas. O pleno vitaminado é enriquecido com as vitaminas do leite fresco. O que reforça a boa nutrição. O leite pleno pré-mamã é enriquecido com ácido fólico e vitamina D. É recomendado na gravidez e durante o aleitamento. O pleno com mais cálcio é enriquecido com cálcio e com as vitaminas A e D que o tornam recomendado durante o crescimento e os idosos. Por isso, a Láctico criou o leite pleno. A resposta correta para cada necessidade alimentar. Holtz Protetor Solar 12. Com uma aplicação mensal. Protege a pintura do seu carro dos raios ultravioleta e infravermelhos. Holtz Protetor Solar 12. Responda rápido que é mais rápido que uma foto instantânea. Viva o amarelo! Viva o termoço! Viva a cerveja, o marisco, o almoço! Viva onde quiser! Viva quem vier! Viva os direitos do homem e da mulher! Viva a amizade! Viva os aviões! Viva a liberdade! Viva os campeões! Viva o real! Viva o carnaval! Viva o meu caramba! Puxa a imperial! Viva a cerveja viva! Viva! Um dos, em vez de um banho de imersão, é mais eficaz e gasta menos água e energia. Ao utilizar uma das nossas máquinas de lavar roupa, obtém exatamente o mesmo resultado. Máquinas de lavar roupa com o sistema Direct Spray da Eletrolux. Máquinas de lavar roupa com o sistema Direct Spray da Eletrolux. Diz que eu ainda não cheguei. Por quê? Por que Marcelo está fazendo isso comigo? O que preocupa Ana realmente são as notícias dos jornais que falam da tragédia do casal Rossi, Francesca e Marcelo. O que eu vou dizer para os meus filhos? E em desespero de causa, Ana abre o jogo com os filhos. Eu não sou nada dele. Nós nem somos casados. Eu sou sua amante dele. Boa noite. A manhã, mistério no ar. Quem será a próxima vítima? Mimosa. O seu iogurte está presente na sua novela da noite. Palhaços e mais palhaços, de todos os tamanhos, de todos os feitios, de todas as habilidades. Esta é a maior reunião do mundo dos maiores especialistas em matéria de rito. Um grande espetáculo que o vai surpreender e, sobretudo, divertir. Não perca. O programa mais inesperado da televisão portuguesa só podia estar nascido. Palhaços, domadores de crianças, dançarinas, malabaristas e muitos outros. Será que eles conseguirão convencer o público? Fique para ver. Quarta-feira à noite. Não perca. Agora é a sua vez. Entre o riso e o mistério, você poderá ser um verdadeiro Sherlock Holmes. Basta que esteja atento. Assista assiduamente à próxima vítima e participe no nosso passatempo. Ligue 0641-333-130 e habilite-se a ganhar semanalmente um conjunto de quatro magníficas malas de viagem. Uma oferta de cena e tecla limitada.